A Polícia Militar de Minas Gerais completa 249 anos. São mais de 36 mil policiais designados nas 853 cidades do Estado. A TV Leste conversou com o comandante da corporação em Governador Valadares para falar sobre o trabalho desenvolvido na cidade. Uma instituição mais que bicentenária, com o lema Ser Essencial para o Povo Mineiro, os anos da Polícia Militar em Minas Gerais representam a imponência da instituição que atua no ar, no meio ambiente, no trânsito e nas ruas, com a repressão de crimes e a promoção da ordem e da paz. Estamos completando aí os 249 anos de existência, com a polícia muito forte. Estamos presentes em todos os 853 municípios do Estado de Minas Gerais, atuando 24 horas por dia, em todos os momentos. Qualquer acionamento da Polícia Militar, qualquer ocorrência que tenha a Polícia Militar, geralmente é a primeira interventura. Temos aproximadamente 39 mil homens e mulheres na Polícia Militar atualmente, atuando em todos os locais, todas as cidades e na imensa maioria dos distritos. Então, é uma instituição muito forte, baseada na hierarquia e na disciplina, e que atua fortemente em qualquer tipo de ocorrência. São 249 anos conservando os ideais, a estética militar e a valorização da hierarquia e disciplina. Os mais de 36 mil policiais militares estão em todos os municípios do Estado. 853 cidades com diversos tipos de atuação policial. A Polícia Militar está presente nos grandes centros, mas também nas cidades pequenas. Aqui na oitava região, a qual eu tenho o privilégio de comandar, nós comandamos 58 cidades. Nós temos o Governador Valadares, como o Polo, uma cidade grande, outras cidades grandes também como Goiães, Mantena, Aimorés, cidades fortes. Mas também nós temos cidades pequenas, cidades com 5 mil habitantes, 7 mil habitantes, 10 mil habitantes, e que têm os seus desafios muito particulares. Então são locais onde tem menos policiais, às vezes, e aquele policial militar lá, que está lá na cidade pequena, que vai fazer o atendimento da ocorrência que vier. Então se tiver lá uma ocorrência, por exemplo, de intervenção em estabelecimento bancário, um assalto a banco, é a guarnição que vai estar atuando lá. No ar, a Polícia Militar atua por meio da BRAVE, Base Regional de Aviação do Estado. A missão, de acordo com o sargento, só tem hora para começar. E esse é um dos desafios dos que atuam nos ares da região. Atendemos diversas ocorrências. Nós somos uma base multimissão. A Esquadrilha Pegos não atende apenas ocorrências policiais. Nós temos apoio também em combate a incêndio, damos apoio também em socorro, resgate. O resgate seria uma pessoa em local de difícil acesso, se for necessário. Nós temos treinamento para descer na corda e resgatar as pessoas. Isso ocorre em demais situações. Pode ser uma situação, um aeromédico, uma pessoa vítima, pode ser um transporte de órgão, por exemplo. Pode ser também uma pessoa que, uma cidade ficou ilhada e nós precisamos, por exemplo, buscar aquela pessoa, uma ponte que quebrou, buscar aquela pessoa para ser atendida. Então, nós damos diversos apoios nessa situação. A atuação da Polícia do Meio Ambiente considera que o ambiente em desordem pode acarretar problemas para a população, fiscalizando as ações que o ser humano pratica contra o meio ambiente. É o mesmo para a Polícia Militar Rodoviária. Atua nas rodovias estaduais e até federais delegadas. A gente trabalha na flora, com prevenção e combate a incêndios, a queimadas, e também trabalhamos com os proprietários rurais, levando instrução, que é a nossa prevenção, para que esses danos ambientais sejam evitados. Trabalhamos também na parte da flora, da fauna, que é questão dos animais, tráfico de animais silvestres, cativeiro ilegal, e trabalhamos também em questão dos maus-tratos a tantos animais domésticos, exóticos e animais silvestres. E trabalhamos também na fiscalização dos passarinheiros, que são os criadores de pássaros amadores ou profissionais. Na parte de recurso hídrico, nós trabalhamos com fiscalizações embarcadas, que é de barco, protegendo nossos rios, nossos lagos e o nosso rio doce que a gente tem aqui, e também coibindo a pesca predatória que ocorre na região, e também levando instrução para muitos pescadores, que a gente tem até colônia de pescadores aqui na região, que às vezes muito nos apoia em questão da arpa, que é uma colônia que existe e ela apoia a gente em muitas ações que a gente faz. Em relação à atividade potencialmente poluidora, nós fiscalizamos todos os empreendimentos que pertencem à Deliberação Normativa 217, e quando está provocando algum dano ou alguma poluição ambiental, a gente age no combate para evitar esse tipo de dano ao meio ambiente. Essa presença é muito importante no sentido de trazer uma segurança para aquelas pessoas que transitam aqui em nossa região, como forma também de reduzir os acidentes de trânsito, e também coibir o cometimento de ilícitos de trânsito, bem como infrações de trânsito, que impactam diretamente nos acidentes. Seja para catástrofes climáticas, crimes, orientação educativa e atuações em defesa civil. A polícia é a primeira acionada. Para o coronel, a palavra força tem a missão de destacar a história de 249 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. Se não for uma instituição forte, ela não sobrevive. E a força é importante porque a instituição só existe por conta dos homens e mulheres que estão relacionados à Polícia Militar. Então são homens e mulheres muito fortes, que estão no dia a dia fazendo o enfrentamento de todo tipo de problema. Nós somos seres humanos, temos os nossos problemas pessoais também, em nossas residências, em nossas casas, com as nossas famílias, mas a gente consegue, pela força que temos, deixar esses problemas de lado quando nós estamos aí servindo a Polícia Militar e servindo a comunidade.